Bom dia galera, tudo bem? Hoje quem vai começar o vídeo da CM sou eu, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe. Estamos localizados na rua Santa Efigênia, número 293. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma configuraçãozinha de entrada da AMD, tá? Vamos começar aqui pelo processador Ryzen 5 5.600 GT, placa-mãe A520 da MSI, dual channel de memória 2 de 8, tá bom? O SSD 480 GB e uma fontezinha de 500 watts, tá? Gabinete, vamos deixar aqui duas opções pra vocês, tanto o Evos com 3 fans e o Holt, tá? Que é um gabinete um pouco mais discreto, beleza? Essa configuração, ela vai sair pra vocês no valor de R$ 2,350 a vista ou 10x de R$ 253, beleza galera? Galera, essa configuração, ela é de entrada, porém, já roda todos os jogos atuais, beleza? É uma máquina que pra diversão vai legal, vai tranquilo, beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode chamar a nossa equipe no WhatsApp, estamos dispostos a tirar todas as dúvidas sobre a máquina, sobre essa configuração, beleza? Se precisar, a gente manda alguns vídeos dela rodando uns jogos, tá? Geralmente eu que faço a montagem das máquinas, vocês podem vir acompanhar a montagem de perto, beleza? Vai tirando todas as dúvidas que tiver, tá bom? Ensino vocês aí a tá fazendo a manutenção, fazendo montagem, se precisar de assistência nos jogos, configurações, a gente também tá aqui pra poder ajudar vocês, beleza? E pra você que não gosta de AMD e prefere Intel, o Rodrigo vai tá mostrando pra vocês também uma configuração bem legal, tá? Que a gente tá com preço bacana nela, beleza? Fala pessoal, chegando aqui pra dar continuidade ao vídeo, como o Felipe falou. Pra quem não me conhece, prazer, eu me chamo o Rodrigo, e o vídeozinho continuando é sobre a configuração da Intel com placa de vídeo dedicada. Então bora lá então, pessoal, vamos falar sobre o processador o i5-11400F, acompanhado de placa-mãe H510, uma placa-mãe da ASUS que suporta 64GB, tudo isso aí vai ser alimentado pela fonte de 600W, uma fonte com certificação 80+. Placa de vídeo, que é a cereja do bolo, como eu sempre falo, que é onde que a mágica acontece, tá aqui ó, uma RTX 3050, tudo isso aqui vai aqui ó, com 16GB de RAM, você pode subir pra 32GB se você quiser. Sistema de armazenamento, um SSD de 480. Gabinete, tenho dois modelos aqui pra vocês, tá aqui ó, o modelo com 3 fases e o modelo mais simples, mas, mais robusto, que suporta o altercone de 240. E o preço dessa super configuração aqui vai sair por 3.620 reais à vista ou 12 parcelas aí, parcelas pequenas, 354 reais e 16 centavos pra você adquirir tudo isso daqui. O legal dessa configuração qual é e da outra, porque aqui na descrição do vídeo vai ter testes de jogos com a primeira configuração e com a segunda. Quer saber um pouquinho mais? Aqui em cima vai ter um QR Code. Você vai pegar seu celular? Apontou o celular porque a QR Code já fala direto com a gente. Ou aqui embaixo, que os nossos canais de comunicação, WhatsApp, e-mail, telefone fixo e o direct do Instagram. Então é isso, pessoal. Chegando mais aí ao final do vídeo, com duas configurações interessantes, uma de entrada, outra intermediária, pra você rodar todos os seus jogos aí. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Felicidade, paz e sucesso a sempre. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho